E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, fazendo o lançamento da J-SOL. Esse vídeo aqui é um vídeo de replay que eu tinha gravado, a sequência lá dentro da missão, mas eu queria mostrar algo aqui no mapa do Cáucasus, nessa posição onde estamos aqui no mapa, eu fiz um lançamento de uma J-SOL aqui, na proa mais ou menos 1-7, 1-7, 1-8, foi mais ou menos nessa proa aqui. 120, 118 mais ou menos. Quando a bomba chegou, a J-SOL chegou próximo do alvo, que é essa estrutura aqui, essa estrutura aqui, não vou ter jeito de mostrar, porque a missão que eu gravei é uma missão de replay. Se você observar aqui no mapa, aqui do lado, na minha direita, onde eu estou com o mouse, então é uma elevação bem alta aqui. Então, a bomba, antes de chegar no alvo, ela bateu na montanha. É, a J-SOL tem isso, dependendo do terreno, você tem de planejar o seu vetor de aproximação da bomba. Ou então, lançar ela o mais próximo do alvo. Porque o alvo aqui, que é essa estrutura onde eu estou com o mouse, ele está com a elevação de 2.051. Só que ele está dentro de um vale. E aqui tem uma montanha, ou pode-se dizer que é um morro, para mim é um morro, né? Esse morro aqui está com... 3.314, 3.400, 3.400 metros. Eu acho que isso aqui está em pés, não me lembro. Eu teria de ver na configuração do aluno de torre. Então, a bomba veio planando, veio planando, veio planando. E antes de chegar no alvo, tem essa montanha que ela bateu. Então, na hora de planejar e lançar a sua bomba J-SOL, já que ela é um armamento de planejamento, quando você estiver lá no editor, quando você estiver vendo o seu mapa de aproximação, quando tiver uma montanha, você vai ter que fazer uma alteração. Tanto é que esse vídeo que eu estou postando aqui é um vídeo de replay. Tanto é que eu vou fazer outra missão, vai sendo outra aproximação, que é essa aqui onde eu estou com o mouse. Então, aqui tem uma montanha e aqui não tem. Por isso, eu vou fazer esse vídeo aqui já com a missão de replay. Eu vou aproveitar aqui que eu estava fazendo o teste e aconteceu isso. E depois eu posto o vídeo normal. Valeu, pessoal? Deixa eu carregar a missão ali. Carregar a missão de replay, né? Que já está gravada. Então, eu gravei ela só para ver o que ia dar. Por isso, acompanha aí. Isso aqui é uma missão de replay. Então, eu vou só tentar narrar lá. E aquelas partes que... Espera aí. E aquelas partes que eu tiver de cortar, eu vou cortar tudo. Vou acelerar aqui, vou cortar ali, que o objetivo é só para vocês verem o finalzinho da missão. Para vocês verem o que aconteceu com a bomba antes de chegar no alvo. Como eu mostrei aqui no editor lá da missão, tem uma montanha perto do alvo. Então, na hora de você planejar o lançamento da bomba, tem que considerar isso. Como ela é uma bomba para ser lançada mais longe possível, ela vai planando. Quando ela está próximo do alvo, de preferência que não tenha nada próximo do alvo. No caso ali, nessa missão aqui, tem uma montanha. Ela bateu na montanha. Espera aí, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. Que é o negócio aqui, centro-oeste, que está torrando. Espera aí. Beleza. Agora vai. E vou dar uma acelerada aqui, para a gente ganhar tempo. Com o objetivo, vocês verem o que aconteceu com a bomba. Espera aí. Vou dar uma acelerada aqui. E aí, nessa situação aqui, eu comecei a colocar as coordenadas do nosso alvo. Mas isso aqui é só para ganhar tempo, pessoal. Porque isso aqui é uma missão de replay. Ou seja, ela já aconteceu. Então, eu gravei ela, só para vocês verem o que aconteceu com as bombas, quando ela bateu lá no alvo. Eu vou fazer outro vídeo, colocando a bomba por outra posição. Isso aqui é só um replay. Vou dar uma acelerada aqui. Beleza. Agora eu vou alinhar. Se você olhar na minha tela do lado direito, tem um triângulo ali. Aquilo ali é a minha posição, para onde eu vou começar a direcionar por alvo. Nessa direção ali, que você está... Espera aí. Naquela direção que vocês estão vendo ali na tela, isso aqui é uma missão de replay, pessoal. Quando eu alinhar com aquele triângulo lá, eu vou direcionar para o alvo. Naquela direção, quando eu lançar as bombas, e vai estar bem alto, eu acho que eu alcancei... Eu acho que foi 30 mil pés, eu não me lembro. Eu lancei as bombas o mais longe possível. E mesmo assim, ela bateu na montanha. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Beleza. Não foi 30 mil pés. Foi 25 mil pés, como vocês estão vendo aí. Já já eu vou lançar as bombas. Estou a 25 mil pés. E mesmo assim, a bomba não chegou lá no alvo. Isso aqui é uma missão de replay, pessoal. Depois eu vou fazer esse vídeo aqui normal, mudando o vetor de aproximação da bomba. Aí lá no editor eu explico de novo. Só esperar ele lançar as bombas aqui. E vou dar um acelerado para vocês verem o que aconteceu. Aí eu dei um gás aqui, né? Aumentei a potência. E já já eu vou lançar as bombas. Eu acho que está bem perto, viu? Mesmo assim, não alcançou o alvo. Antes de bater no alvo, ela bateu em duas montanhas. Duas montanhas? Nossa Senhora, filho. As duas bombas bateu na montanha. Aí, lancei as bombas. Aí eu dei uma freadinha. Coloquei a aeronave segura. Depois eu acompanhei as bombas. Espera aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui de novo. Beleza. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Beleza, beleza. Aqui eu estava acompanhando as bombas. Se você observar ali na frente, tem uma montanha. Ou um morro, né? Depende da... Depende do que você considera montanha e morro, né? Olha lá. Eu estava acompanhando, acompanhando. E o alvo está lá naquele vale lá. Se eu mexer aqui, vai estragar a configuração. Deixa eu ver se vai. Vai. Não posso mexer em nada aqui em relação a vistas. Se não, estraga a sequência que eu estava olhando. Isso aqui é uma missão de replay, pessoal. É só para mostrar. Lá na frente, como vocês podem ver, ela está direcionando para aquele vale lá. Naquela área verde ali, foi onde as bombas bateram, antes de chegar no alvo. Então, na hora de planejar o lançamento, se vai ter de considerar isso também. Que a ideia dessa bomba é ser lançar o mais longe possível. Mas, no percurso, ela achou essa elevação aqui e bateu na elevação. Ou seja, não acertei o alvo e perdi duas munições. Eu achei que quando ela deu essa mexidinha aqui, ela ia passar, mas não deu. Ela vai bater. Olha lá. Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, exato. Bateu, porque tinha uma elevação muito alta perto do alvo. Aí. Aí é onde ela bateu. O alvo é esse aqui, onde eu estou mostrando com o mouse aqui. Deu para pegar aí, pessoal? A ideia é me aproximar por esse vetor aqui. Aí o vídeo acabou. Deixa eu mostrar lá no editor. Eu voltei de refazer esse vídeo mesmo. Aqui. Essa elevação aqui. As bombas estavam vindo por aqui e bateu aqui. A ideia que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer o próximo vídeo. Eu vou colocar esse vetor de aproximação aqui. Que aqui também não tem nada. O vídeo anterior, se não me engano, lá no mapa de Nevada, aconteceu a mesma coisa. Eu coloquei justamente numa área bem baixa, próxima de montanha, para ver isso. Se eu não me engano, lá no Falcon BMS, tem alguns armamentos que você pode, em outras palavras, você pode ter uma mãozinha para resolver essa equação. Então, aqui tem uma montanha, a bomba bateu. Eu vou fazer o próximo vídeo, fazendo nesse vetor aqui, para ver se ela chega no alvo e não bate na montanha. Valeu, pessoal? Não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Sabe como é que é o YouTube? O YouTube não avisa ninguém, não. Valeu! Fui! Fui!